A alegria e entusiasmo dos carnavais de rua em Niterói constituem uma das principais narrativas memoriais da cidade. O carnaval nos bondes com foliões fantasiados e a animação no entorno do antigo trampolim da Praia de Caraí são ícones da memória coletiva da cidade. Niterói é também sede de diversas escolas de samba. Acadêmicos do Cubango foi tema de um dos cursos de História Oral do Laboi. No bairro do Cubango encontra-se também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. A escola de samba tem fortes raízes nas tradições e experiências da população de origem africana da cidade. Foi a que mais títulos ganhou nos antigos desfiles da Avenida Amaral Peixoto e hoje desfila na cidade do Rio de Janeiro. A gente notou na pesquisa que a gente fez em relação ao Cubango que tem uma predominância de temas afros ligados a afro. Ah, isso, isso. Queria que o senhor explicasse para a gente o porquê disso. Olha, eu, Thiago, você mexeu na ferida. Eu acho que o Cubango se identifica mais com isso. Porque o Cubango, quando o Cubango entra na passarela da Maquete Sapucaí, ela é respeitada. E é dito com uma... Que para mim, para mim eu me sinto satisfeito. É dito como uma escola de Niterói, escola de macumbeiro. Mas toda vez, tanto em Niterói como aqui, que o Cubango, quando entra na passarela, ela é respeitada. Tem muita gente, tem muita gente que treme na base. Eu vejo lá na passarela, eu vejo, Thiago. Ela é respeitada. E tem uma coisa. E outra coisa também que você, talvez, você não sabe. Eu acho que no Brasil, no Brasil, a única escola de samba que tem um protetor sério, São Lázaro, o Cubango. Eu acho que no Brasil, é a única, é o Grêmio Recreativo, escola de samba acadêmica do mundo. Porque você vê muito São Sebastião, você vê muito São Jorge, você vê muito Nossa Senhora da Conceição, mas São Lázaro, talvez, eu acho, no Brasil, Thiago, é a primeira.